O Terminal A do Aeroporto Internacional de Newark foi premiado com a mais alta classificação global de terminal aeroportuário de 5 estrelas da Skytrax, a Organização Internacional de Classificação de Transportes Aéreos. A Autoridade Portuária de Nova York, New Jersey e o aeroporto de Munique, New Jersey, LLC, o operador do novo Terminal A do Aeroporto Internacional Newark Liberty, anunciaram que o Terminal A recebeu uma prestigiada classificação de 5 estrelas da Skytrax, a empresa de classificação de risco proeminente da indústria da aviação. A classificação foi atribuída após uma auditoria detalhada das instalações operacionais e prestação de serviço ao cliente do terminal. A cobiçada classificação confirma a excelente qualidade de classe mundial do Terminal A do aeroporto de Newark. Concluído em 2023, o Terminal A agora se junta ao Terminal B do aeroporto de Laguardia, em Nova York, como os dois únicos terminais aeroportuários na América do Norte, premiados com a classificação mais alta pela Skytrax. As classificações Skytrax são consideradas uma referência global de excelência aeroportuária com base em uma auditoria detalhada de uma avaliação de padrões de produtos e serviços de linha de frente de um aeroporto. O Terminal A de 1 milhão de metros quadrados foi inaugurado em fases ao longo de 2023, à medida que as operações aeroportuárias migraram do antigo Terminal A de 50 anos. O Terminal serviu 15 milhões de passageiros em seu primeiro ano, superando em muito o total anual de passageiros do Terminal A anterior. As instalações oferecem comodidade de última geração para passageiros, obras de artes locais, um espaço de recriação infantil, tecnologia digital e dezenas de opções locais de restaurantes e lojas. O Aeroporto Internacional de Newark está sendo apenas um dos 22 aeroportos e terminais em todo o mundo, até dos três únicos da América do Norte, a alcançar a mais alta classificação de cinco estrelas. Isso é um orgulho para as pessoas que lutam para ter um atendimento em um sítio que geralmente é muito estressante, principalmente em feriados prolongados, onde as pessoas formam imensas filas para ser atendida. Então, Newark, com esse novo terminal, o Terminal A, recebe essa premiação, sendo apenas três em toda a América do Norte. Amadeu Maia com imagens de Márcio Santos, do Aeroporto Internacional de Newark, para a SPT Television.